A CIDADE NO BRASIL Ora, tu não leves a mal, mas eu vou escrever com um X na mesma. Não quero que no meu caso pense que eu sou ignorante, que eu não sou burra nenhuma. Olha lá! Como é que anda lá o carapau da fábrica? Já lhe trataste lá um válido? Não, Fátima, nem quero. Eu já não estou interessada nele. Não, não quero, já não estou interessada nele. É, eu sou a mãe da sal, queres ver? Já te conheço muito bem quando começas a ir com essas conversinhas a querer dar à sola, amiga. É porque estás aflita. Ou estás aflita para ir à casa de banho, ou estás aflita porque ainda gostas dele. Não gosto nada dele. Anda cá. Enquanto há aqui a tua amiga. Peraí, se é um afim fácil ou o quê? Não, Fátima, ele anda a metido com uma lá da fábrica que é horrível. Pois claro! Eu estou-te sempre a dizer que tu andas vestida com uma marcoana, olha para isto. Sally, olha bem para mim. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu tenho um vestidinho ali no meu roupeiro, tu até vais colar o pistão, mulher. Aquilo ficas, olha, nem precisas comprar laca da cara. Vais ao chinas, compras aquela laca mais baratinha dos cabelos, pões assim no corpinho de tuas, dás assim a voltinha, aquilo fica tudo coladinho ao pelo. Faço-te uma bainha, mulher, olha. Fica-te por aqui não, mais. Não, vira-te lá. Fica-te assim, por aqui. Hã? Olha que os homens ficam malucos da cabeça, o meu Carlos quando me vê nem consegue falar. Oh, Fátima, eu não quero falar mais do Fábio, esqueço. A mulher vai estar na cara que ainda gosta das violas. Não gosto nada dele. Eu não gosto dele, não quero gostar dele, não posso gostar dele, não gosto, pronto. Olha, passou-te a cabeça.